Desenvolver habilidade para resolução de problema requer prática. Aprender essas habilidades garantirá que os seus estudantes tenham sucesso na sua aula e além. Então aqui está uma técnica para iniciá-los nesse desenvolvimento dessa habilidade. Em Pensando em Voz Alta para a Solução de Problemas, que é uma tradução de Thinking Allowed Pair Problem Solving ou TAPS como uma forma de abreviação, os estudantes se revezam na resolução de problemas, enquanto um pensa e resolve em voz alta, o outro colega escuta e fornece feedbacks. Vamos ver então como é que funciona. A primeira coisa é criar um conjunto de problemas em que esses estudantes podem resolver na própria sala de aula em um tempo limitado. Os estudantes então resolvem esses problemas utilizando o seguinte processo de raciocínio. O primeiro passo é identificar a natureza do problema. O segundo passo é analisar o que é necessário para chegar numa solução. O terceiro passo então é identificar as soluções potenciais. E no quarto passo assim escolher a melhor solução. Para no quinto passo avaliar os resultados potenciais. Peça que o seu estudante forme pares e explique para eles o papel do solucionador de problemas e do ouvinte. O estudante que for o solucionador de problemas, ele vai então começar a resolver aqueles problemas, seguindo os cinco passos que eu falei, só que falando em voz alta, esse processo cognitivo que está acontecendo. Já o estudante que for o ouvinte, ele vai dar alguns feedbacks, vai observar primeiro e dar alguns feedbacks para esse outro estudante, sem que ele dê a resposta completa. Somente algumas dicas, algumas opiniões que possam ajudar o estudante que está sendo o solucionador a chegar no resultado. Peça que seus estudantes revezem nesses papéis. De forma que sempre vai ter alguém que vai solucionar em voz alta e alguém que vai ser ouvinte, até que toda a lista de problemas seja completada. No final da atividade, peça que os estudantes relatem para toda a turma as suas melhores soluções. E aqui vai também uma adaptação para o ambiente online. Quando você estiver numa aula síncrona, numa aula ao vivo, e tiver uma plataforma que é possível dividir em pequenas turmas, em duplas, pequenos grupos, você faz primeiro uma explicação com a turma como um todo, já deixa pronto o material ali com toda a lista de problemas, e então divide a turma em duplas. E aí orienta que em algum momento alguém vai ser o solucionador, em algum momento alguém vai ser o ouvinte. Marque um tempo, combina um tempo, e aí quando você divide essa turma em pequenos grupos, você também pode caminhar dentro dessas salas virtuais para ver se está tudo acontecendo bem. E aí volta a turma para a grande sala, para a sala onde está todo mundo, e peça então para que também eles falem sobre as suas melhores soluções. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a você conhecer um pouquinho mais sobre TAPS, e te desafio a utilizar essa técnica nos seus espaços de ensino e aprendizagem. Até a próxima!